No cotidiano estamos sempre procurando dar sentido à nossa vida, buscando meios de aprimorar nossa viagem cultural, fazendo cursos, graduações e pós-graduações, por exemplo. Mas também existe o outro lado subconsciente, que procura aumentar nossa autoestima. Isso nos leva ao encontro de meios alternativos de autoajuda. É com esse intuito que nasce o projeto Viver a Vida, levando informação para você que busca melhoria espiritual, para despertar o seu sucesso, para dar um sentido à sua vida. Eu, Célia Piovan, estarei juntinho de vocês para compartilhar estas experiências. Não saia daí, que o programa Viver a Vida só está começando. Viver a Vida Olá, senhores telespectadores do quadro O Despertar do Sucesso. O despertar do sucesso, para nós, é um novo estado de consciência. Uma nova forma de você ver a si próprio. Ter a expansão da sua consciência. Estar iluminado. Ter uma luz. Luz no sentido consciência. Consciência expandida, consequentemente. O despertar do sucesso. Logo, temos novidade para você. O despertar do seu sucesso pode ser hoje uma realidade na sua vida. Quando você, caro telespectador, compreender o simples que é olhar para dentro de si mesmo. E ver que você também é responsável pelo seu sucesso. E ver que você é o único responsável pelo seu sucesso. E que está nas suas mãos, quando você tiver a coragem de se ver, consequentemente, mudar o seu sentimento dentro do próprio peito. Sentimento este, que move as suas ações. O seu sentimento gera seus pensamentos. Gera suas ações. Consequentemente, seus resultados. Não importa a profissão que você tiver. Não importa o seu trabalho. As suas atividades. Tudo pode ser melhorado. Também, talvez, você já esteja. Porém, ainda assim pode melhorar. Quando você estiver mais feliz, quando você estiver mais contente, estará num contato maior com o seu eu superior interno. Com a harmonia, com o equilíbrio da natureza. Com suas energias harmônicas. Consequentemente, com sua sabedoria interior. A mente, mente. Mas quando você tem a possibilidade de perceber, tudo muda mesmo. A informação faz a diferença sim. E você tem que buscar a informação no ponto certo. O que temos para os senhores, é os senhores compreenderem o simples que é, buscar a informação no maior centro de informações do mundo. Para resolver os seus problemas. Que é, o seu interior. Sobre sua vida, sabe você. Seus conteúdos internos. Senhores telespectadores. O forte do nosso trabalho, é você ver-se internamente. Consequentemente, você vai estar trabalhando muitíssimo, seus relacionamentos. Visite nosso site www.amadeuw.com.br Até nosso próximo programa. Até nosso próximo programa. Jovens, chegou o momento que você esperava. Venha participar do Projeto Fênix. Despertar para o mundo melhor. Curso prático. Convivências terapêuticas. Em um lindo hotel fazenda. Venha perceber a tua essência. Em meio a beleza natural. Momentos de lazer. Tiroleiro. Nada por acaso! Labirinto subterrâneo. Trilhas ecológicas. E muito mais. Tenha a coragem de renascer das cinzas. Despertar a Fênix que você é. A felicidade. O amor. E o sucesso. Sou o Gil. E participei de um curso que foi maravilhoso para mim. E só tenho que falar coisas boas dele. Porque é sensacional. Você não sabe o que é bom mesmo. Vem pra cá conosco. Porque isso é maravilhoso. E valeu mesmo. Um abraço pra todo mundo aí. Valeu galera. Eu descobri o quanto eu me amo. O quanto eu sou maravilhosa. E o quanto eu posso. E isso pra mim vai me ajudar muito na minha vida. E eu quero passar todo esse amor. E todo esse poder que a gente tem dentro da gente. Amor próprio. E força dentro de si. Eu tô me sentindo agora. Só aqui. Só saudade dessa galera. Sabe? Chegar aí. Queiro. Todo mundo forte. Todo mundo podendo ajudar um ao outro. Sempre feliz. Sempre alegre. Obrigado. O seu sucesso começa agora. Descubra o potencial que está adormecido em você. E despede-se para um mundo melhor. Este é o seu momento. Três dias de pura vivência. Saia da rotina. Transforme o teu universo. Esperamos por você. Entre em contato conosco.